Hoje inicia-se o rito um do egípcio, rito um egípcio. Primeiro rito de Arit, ser de aspectos Múltiplos, suspensos, com cabeça para baixo. É o nome do seu guardião, averiguador e nome do seu vigilante. A voz que vem de cima é o nome do seu aguazes. Trago-te a saudação de Horus, ó, tu primeiro piloto do Deus de coração contido. Eis que termino minha viagem. Sábio, eu conheço o teu nome misterioso. Como conheço o espírito que monta guarda junto a ti. Eis teu nome, senhora dos territórios protegidos pela muralha inexpugnáveis. Artista da palavra mágica, eu reconheço as forças do caos. Deus proteja-o. Vigiante nas rotas do céu, o nome do espírito que monta guarda é Nero. Sábio, eu me purifiquei das águas em que o próprio Rá se purifica quando deixa o horizonte oriental. Fui ungido com o coentro rato e busco do bosque de cedro e uso o traje ritual Merck. Tenho na mão um cedro feito com madeira rete. O gênio do piloto réplica. Passa, tu és puro. Continuação do rito. Não o proveis de alimento espiritual que está em vosso poder, pois meu coração tem sido fiel aos decretos de Tum e tem dado morte a seus inimigos nos abrigos de Sete. Que este coração rato, que vede aqui, não substitua o coração híbe ante as divindades do mundo inferior. O sacerdote diz, Clemente diz, Ó vós, soberanas hierarquias do céu, da terra e do mundo dos mortos, eis que, seguindo de um morto, venham a vós, que permaneça, pois, sempre entre vós. Tum, preparou uma coroa de vitória para colocar em tua fronte, a fim de que, fiel aos deuses, possam viver eternamente, pois, Osiris, senhor da região dos mortos, faz com que triunfes. E de seus inimigos começam aqui os híros de adoração. E que os hinos de adoração que se deve pronunciar no momento em que o morte liberta do corpo, em que o morto liberta do corpo, penetra o glorioso mundo inferior. Entro no céu como um furacão, percorro as regiões do céu como a fênix. Após setecentos e cinco anos, a fênix volta consciente do mundo dos mortos. Que os caminhos sejam abertos, possa eu percorrê-los e ir adorar Osiris Cristo, senhor da vida eterna. Trecho extraído do livro dos mortos do Antigo Egito.